Muito bem, e aí galera, tudo certinho com vocês? Aqui é o Luan e hoje eu vou com o American Truck Pois é galera, ontem foi adicionado, até que enfim mano, o Volvo VNL Pois é, esse Volvo já existe, já tem no Euro Truck, então eles colocaram esse Volvo mano Que tá muito da hora cara, tá muito bonito, tem várias versões tá, desse jogo Eles colocaram lá que é uma versão antiga do Volvo, não é uma versão nova E tá muito legal galera, tá muito bonito, vamos olhar aqui dentro Olha o interior como é que é, eu achei bacana né Tem as versões mais de luxo né, mas essa aqui é uma versão basicona Beleza, vamos ligar então o caminhão O caminhão tem um som maneiro hein Vamos então, deixa eu ver pra onde que eu vou, eu vou levar Duto de ventilação de The Dallas para Bush News Farms, então vamos lá mano, partiu Vou ligar aqui as luzes, bora Aqui que a gente dá aquela saída bacana, a saída é por aqui Esses caminhões são bem enjoados Em relação a marcha, você não pode soltar muito a embreagem logo de cara Eu tô usando o volante tá galera, eu não tô filmando o volante porque eu tô com preguiça hoje Hoje eu tô com a preguiça de gravar volante Então eu vou jogar assim mesmo aí, começando a minha cara assim Olhada pra cá, olhada pra lá Vai eu, vai você ou vai eu, vai eu? Então tá bom A pessoa coloca aquele sensor de cabeça mano, porque fica bem melhor Fica mexendo no mouse, às vezes é complicado Então bom, bom mesmo é você usar o sensor de cabeça que fica mais legal Galera, vai deixando o like, deixa o like aí Eu sei, vocês vão falar que eu tô sumido Que você não tá fazendo mais nada no canal Pois é, tô fazendo live no Facebook agora galera Live de Free Fire mano Aí eu tô, tá bombando lá mano Eu tenho que continuar lá né mano, se tá dando certo, se tá bombando Se tá bombando lá mano, a gente tem que continuar lá né Então, esse Volvo Foi adicionado lá Adicionado aqui no American Trick Já existe esse Volvo, eu acho que Cara Esse Volvo, eu acho que não tem Eu acho que eu falei bobeira mano Eu acho que não tem no Aerotruque O que tem lá é o FH Isso mesmo O que tem é o Volvo FH 16 lá, um antigão Eu acho que eu tô confundindo Porque esse painel, eu nunca vi esse painel Esse painel lá no jogo lá No caminhão que tem lá Então eu acho que eu tô Eu tô confundindo as bolas aqui mano Tô falando bobagem Mas a galera do American Trick Eles falaram lá que O que que eu fiz aqui gente? Ah tá Então vai até Então vai até a 13ª marcha só Eles falaram que Essa versão desse Volvo Não é uma versão nova É uma versão antiga né Tipo, pra ninguém ficar achando que Pô, é É um novo caminhão Da Volvo Não Não é um novo Esse caminhão ainda não é novo Galera, eu tô jogando Free Fire lá Cara, mas Lá no Facebook Mas eu gosto Ainda gosto pra caraca mano Desse De Euro Truck De American É um jogo que Que eu gosto pra caraca Ainda mais que eu tenho um volante Pra quem não sabe Eu tô usando O G27 Eu uso o G27 Deixa eu ver se eu consigo aqui Trocar Eu tô com um probleminha aqui Nas trocas de marchas É uma confusão Pra você Botar na caixa alta Caixa baixa Pra você trocar né Então eu vou assim mesmo Vou deixar ele pegando Força Força O jogo tem algumas partes Eu acho que Cai né Os frames caem Mas tá de boa Cara 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 Isso aqui Isso aqui é muito bom Isso aqui é uma maravilha Mano Pra você Relaxar Pra você Pensar na vida Esse é O jogo Mano Esse é o jogo Obrigado 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 a galera Que tá compartilhando aí No Facebook Este vídeo Muito obrigado Obrigado Geral Compartilhando o vídeo Que beleza Tem bastante carro lá atrás Eu preciso sair dessa faixa aqui Senão não vai dar certo Deixa eu olhar aqui De faixa aqui Pra os caras passar Esses caminhões aqui Da Da Volvo Tem uma potência Tchau 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 Gosto de andar assim Com a pista livre Eu acho O mais legal O Euro Truck Até agora Mano Não lançou Mar Báltico Até agora Mas o American Truck Cara Já tava na hora De lançar um caminhão Putz grilo Tempão Pra lançar algo No Nunca que Até que enfim Botaram a Volvo Falta botar a Scania Porque Aí isso demora Cara Eu acho que Esse negócio De De licença Essas coisas Isso demora Isso não é assim não Cara Dá uma dosada no pé Isso aqui é o que Que cidade é essa Seatlo Seatlo Olha o barulho Aí minha gente Seatlo Agora Agora essa parte Aqui mano Essa parte Puxa muito Do Do vídeo Mano Essa parte Aqui ó Essas rotatórias Aqui Vamos ver Aqui do lado De fora Puxa muito Cara Dá Do processamento Quantas horas Uma hora Pra acabar Uma ou duas horas Dedales É pra lá Dedales É pra lá Dedada Dedada É pra lá Dedada Pô Olha só Tá vendo Usar mouse Mano É uma merda Isso aqui É uma merda Porque Aqui Onde Aqui No meu setup Tá um lixo Né cara É muito Fio Aí acaba Dando essa Merda Que aconteceu Aí ó A câmera Vai lá Lá Pra cima O trânsito Aqui Tá complicado Aqui E aí De Dedada, dedada logo ali Tá chegando O American Truck Deu uma mudada Punk, né Você vê Pelas estradas, pela vegetação Pela Os gráficos O jogo deu uma mudada Sinistra, mano Mudou muito o jogo Não tinha essas estradas Assim, ó, grandes Ah, lembrando da galera Que o meu Euro Truck O meu Euro Truck tá bugado Tá Tipo, a sensibilidade do acelerador Tá lá em cima Sem eu apertar em nada Sem eu apertar em nada Lá nas configurações dos controles A sensibilidade tá lá Tá lá em cima Eu já instalei, desinstalei Já fiz um monte de coisa E não adianta que tá bugado Tá bugado a sensibilidade Da aceleração Não sei o que fazer Por esse motivo Eu parei Por esse motivo Eu parei de jogar Euro Truck Tá muito ruim Até no modo automático Também não tá funcionando direito Deu uma bugada feia, mano Uma bugada feia Ridículo E o meu acelerador Tá de boa Tá funcionando tranquilo Agora o pedal tá de boa O negócio é o jogo lá Que tá bugado Eu vou esperar o jogo atualizar Alguma coisa aí Pra Pra eu poder jogar novamente Euro Truck Simulator 2 Ah, vou ter que parar na balança, mano Saco Agora que eu tô aqui Sacão, hein 20 toneladas Ó, a caixa de marcha Olha só Da sexta Vai pra décima Vai pra décima Terceira Marcha Marcha Eu não sei O que eu faço Não, mano Configurar Esse negócio De marcha É tão chato É tão chato É tão chato É tão chato Chegamos de Dallas Com certeza a gente vai para uma fazenda aqui Quer ver? Chegamos, olha essa igreja, com certeza essa igreja existe lá na vida real Chegamos Chegamos Eu não tenho outra Marte para passar, não sei essa Aqui não vai dar não Eu não tenho outra Agua ali Caralho E aí galera, esse é o Volvo VNL O novo jogo, o novo jogo, o novo caminhão, não tão novo assim Não é uma versão nova assim, não é uma versão nova de caminhão da Volvo Volvo VNL em várias versões Tá aí Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal E compartilhar com os amigos Forte abraço para vocês E até a próxima Valeu galera Valeu, fui